salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal a gente vai continuar nossas aulinhas aqui de javascript vamos aprender a fazer um joguinho pong vou abrir aqui o nosso sublime text novamente vamos salvar um documento aqui numa pastinha a gente começar o projeto é uma pasta nova chamar aqui de pong ok entrar ali criar aqui o nosso documento pong.js ok jóia agora a gente vai fazer um html vamos começar a mexer com html vou chamar aqui de index nome padrão aí ponto html jóia salvar a mesma pasta ok é o nosso projeto aí tem que abrir novamente né vou abrir aqui o pong.javascript vou escolher aqui o html e a gente vai começar criando as nossas tags se eu escrever html e já apertar enter ele vai nos dar esse documento padrão aqui ok a primeira instrução ela está dizendo para o navegador que a gente vai trabalhar com html 5 é o tipo dela mas eu vou remover vou deixar html normal tanto faz só para deixar o código mais simples html entre sinal de maior e menor aqui a gente abre ele e lá embaixo com uma barra a gente fecha sempre que abrir tem que fechar né praticamente o html é o nosso main a nossa tag principal tudo aqui vai ficar dentro dela belezinha aqui é a cabeça html quando a gente vai pôr o título e tudo mais eu vou remover essas instruções aqui deixa para uma outra hora vamos simplesmente utilizar o título que é o nome do nosso programa entre aqui o abrir e fechar do título eu vou colocar o nome pode ser assim um pong simples um pong simples só para a gente fazer um teste né para a gente poder aprender aí começar a mexer no javascript bom aqui no body que é o corpo eu vou criar nossa canvas e que a canvas é uma espécie de moldura onde a gente vai colocar o nosso programa praticamente praticamente a nossa janela a segunda janela então chama canvas eu vou colocar a id do nosso programa identificação vai ser simplesmente pong aqui tá entre aspas né aspas duplas vamos colocar a largura e a altura da janela o id 600 ht 400 o pessoal escolhe o tamanho que achar melhor aí agora eu posso finalizar colocando a barra e fechando o sinal de maior belezinha eu posso fazer assim também aí eu não coloco a outra canvas aqui embaixo a gente vai colocar o nosso script eu vou mudar aqui o padrão vou colocar source igual a pong.js belezinha vai referenciar o nosso script lá jóia e é praticamente isso bem simples né porque a gente vai fazer o gráfico na outra aba no código js então a gente coloca como constante a variável que vai referenciar o nosso index uma espécie de handle vai ser a canvas ela vai ser igual ao nosso documento ponto get element by id ou seja ele vai pegar o elemento pela idl é pela identificação e a gente colocou ali pong beleza embaixo a gente vai fazer o context context que é o contexto vai ser igual a nossa canvas ponto get context a nossa canvas ali ela já tem os seus atributos né ele já está utilizando uma que é o get context como parâmetro a gente envia 2d e aqui embaixo a gente vai gerar a nossa janela context ponto fill style preenchido eu vou colocar a cor a cor branca não, branca não vai dar porque a página é branca então vai ser a cor preta a nossa janela vai ter a cor preta ponto e vírgula e aqui é context né ele escreveu automaticamente ali já ia dar erro context ponto fill rect a gente vai criar os nossos retângulos no caso aqui o retângulo é a própria janela começa no 0x0y e vai até o tamanho da nossa canvas a gente determina lá de 600 por 400 então é canvas.with e canvas.8 a largura e a altura beleza vamos testar para a gente ver como eu faço para testar a gente vem aqui na nossa pasta onde a gente criou o nosso html dá dois cliques ali e vai abrir pelo navegador no seu navegador padrão né o meu aqui é o mozilla belezinha tem um erro aqui já né é o idf está errado não tem e joinha testar outra vez apertar f5 para atualizar o navegador e ele já vai executar ali para a gente bacana janelinha preta vamos continuar a gente está fazendo o pong próximo passo aqui a gente vai fazer a bolinha vamos só copiar esses styles aqui que é praticamente a mesma coisa é tudo quadrado então agora eu vou posicionar a minha bolinha em 200x 200y o tamanho de 20 por 20 é um quadradinho e agora vai ser na cor branca ok vai ficar por cima da nossa canvas da nossa janela vamos testar para ver joinha só apertar f5 já temos a nossa bolinha a bolinha oficial aí da seleção do kiko vamos duplicar aqui o nosso sistema e vamos fazer o nosso pedal o player eu vou começar ele em 5 bem no cantinho a posição y vai ser em 200 o tamanho vai ser de 20 por 100 um pouco mais longo vamos testar para ver joia joia tá aí o nosso pedal esquerdo beleza agora a gente vai controlar tudo isso vamos criar as variáveis de controle vou fazer uma classe classe retângulo tudo aqui é quadrado né então vamos fazer o construtor o nome do construtor agora é construtor mesmo é a síntese é diferente eu vou colocar os atributos x y largura altura e a velocidade em que ele vai se movimentar no caso aqui é a nossa bolinha né vel x e vel y todos ali começando com o zero assim eu não preciso declarar eles se eu não precisar ok a gente precisa pegar as variáveis do retângulo então a gente utiliza a instrução des quer dizer o x do retângulo e o x que envia o valor vai estar sendo passada para o nosso x oficial aí fazer a mesma coisa para as demais variáveis diz ponto y igual o y que vem lá de fora diz ponto w ponto h a velocidade x e a velocidade y belezinha joia joia está terminado aí a estrutura do nosso objeto agora a gente vai criar o nosso objeto primeiro vai ser a bolinha vou chamar de bol vai ser igual um novo retângulo e eu vou posicionar ele no meio inicialmente quando começar o jogo então vai ser a nossa canvas que é a nossa moldura a largura dela dividida por 2 ela vai ficar no meio na posição vertical e o y vai ser a canvas a sua altura dividido por 2 vai ficar no meio na posição horizontal então vai ficar no meio da tela certinho o tamanho é de 20 por 20 mesma coisa e a velocidade x e velocidade y eu vou colocar com 200 para ambos belezinha joia joia agora eu vou repassar os valores vou tirar os valores fixos e vou colocar as nossas variáveis bal.x bal.y bal.w bal.h bal.x se eu executar ela vai para o centro jóinha bacana agora é a nossa variável que controla nossas variáveis né vamos controlar o nosso paddle também colocar as variáveis primeiro vou chamar de play 1 vai ser igual um novo retângulo vou começar ele ali em 5 um pouquinho para frente a canvas altura dividido por 2 para ele ficar no meio no comecinho do jogo a largura 20 altura com 100 que ela é maior belezinha vamos passar os valores aqui embaixo play 1.x play 1.y play 1.w e h vamos testar para a gente ver se funciona jóia jóia não vai mudar nada os valores são os mesmos mas está aí vou fazer o mesmo para o play 2 os valores aqui são os mesmos com exceção da posição x ele vai começar lá do outro lado então é o tamanho da minha canvas toda a largura menos o tamanho do paddle menos 5 também então menos 25 aqui eu tenho que criar o objeto enviar o gráfico é só copiar e colar e trocar de play 1 para play 2 na verdade é player play 2 é da Sony bacana funcionando aí nossos dois paddles e a bolinha jóia jóia vamos continuar bom agora a gente tem que dar movimento para tudo para isso a gente tem que criar um laço vou fazer o sistema com a função milis vou criar uma variável last time eu vou utilizar o let a gente já falou sobre isso é o mesmo alto da linguagem C o tipo da variável determinada quando eu atribuir alguma coisa para ela então aqui eu vou criar uma função chama de callback vai receber a instrução milis que é uma espécie de contador e enquanto o last time for verdadeiro ele vai estar chamando a função update belezinha aqui no update eu vou enviar o milis menos o last time então ele vai tirar a diferença do tempo atual para o tempo anterior vou dividir isso aqui por mil terminado a gente vai igualar o last time com milis e vamos chamar a função request animate frame beleza aqui ele vai receber o nosso callback função de retorno e jóia está pronto aí o nosso sistema a gente vai criar a nossa função update aqui vamos enviar uma variável que vai ser o delta time no caso ali a diferença entre o milis e o last time jóia a função está aberta todo o código que faz gráficos na tela vai ficar dentro dessa função as variáveis de movimento também então eu vou dizer que bal x posição x na nossa bolinha vai estar sempre ganhando a velocidade x que é 200 vezes o delta time fazer a mesma coisa para o y vai estar ganhando a velocidade y vezes o delta time e aqui embaixo a gente vai estar chamando o nosso callback belezinha temos aí o nosso update vamos testar para a gente ver jóia a bolinha já está se movimentando indo para baixo e para a direita deixa eu testar de novo de novo só atualizar a página né ou apertar F5 jóia a bolinha se movimentando agora a gente vai mantê-la presa dentro da nossa canvas se caso a posição x dela for menor que zero ou se a posição x for maior que o tamanho da canvas canvas.width nós vamos inverter a aceleração dela inverter a velocidade x vamos já fazer o mesmo vamos já fazer o mesmo para a velocidade y tanto para cima quanto para baixo bater no teto ou no piso aqui é h em altura aqui é y e aqui é y vamos testar para a gente ver a nossa bolinha quicando ali jóia a gente já fez esse pong aqui várias vezes a nossa ferramenta de teste das nossas linguagens de programação bom agora a gente vai fazer a ia vamos fazer o player do computador perseguir a bolinha então se a posição x da nossa bolinha for maior que o tamanho da nossa janela dividido por 2 ou seja passou do meio a gente vai ativar o nosso player do computador então ele vai verificar o seguinte se a posição da bolinha é a posição y se ela for maior que a posição y do player ou seja ela está para cima mais a altura do player dividido por 2 é a metade dele quando estiver da metade para cima o player vai se mexer eu também tenho que verificar se a posição y do player é maior que 0 para ele não se esconder lá para cima se isso aconteceu o nosso player a posição y dele vai estar perdendo 10 ele vai estar subindo ó jóia jóia ele está subindo parou lá em cima bacana vamos fazer o mesmo para ele descendo copiar aqui vamos ver se vai dar certo agora é se a posição y for menor o resto daqui é igual e por último se o y for menor também só que eu tenho que colocar menor que o tamanho da janela que ele vai até lá embaixo menos o tamanho do player player.h se isso aconteceu o nosso player vai descer ok vamos testar para ver agora ele vai seguir a bolinha quando passar do meio da tela para lá jóia ó bacana tanto para cima quanto para baixo a gente pode diminuir a velocidade em que ele vai atrás da bolinha para poder dar chance mas aqui é só um teste bacana vamos continuar o que eu vou fazer agora vou dar nome aos bois aqui o movimento da bolinha vou colocar aqui como comentário e aqui vai ser o movimento da ia ia play do pc embaixo a gente vai fazer o nosso player vamos estar controlando o player do humano e vai ser o seguinte eu vou pegar a instrução document.onkeydown vai verificar se alguma tecla foi pressionada vou colocar essa instrução aqui o evento que aponta o e igual a e ou o windows.event se aconteceu a gente vai receber qual é a tecla que foi pressionada então vamos comparar se caso a tecla for o around up que é a seta para cima eu também vou verificar se a posição do personagem já não está lá em cima player.y maior que zero então ele vai subir ok vamos fazer o mesmo para baixo verificar se a tecla arrow down foi pressionada se ele não chegou lá embaixo já a altura da canvas menos a altura do nosso player que ele é grandão é de 100 pixels a gente tem que tirar isso jóia vou colocar tudo na mesma linha se aconteceu o nosso player vai descer jóia vamos testar para a gente ver jóia funcionando aí aquele movimento meio engasgado funcionando agora a gente vai ver se a bolinha não passou se passou você perdeu eu vou reposicionar ela simplesmente colocá-la no meio da tela se caso a bolinha foi para a esquerda ou para a direita eu vou inverter a velocidade x e vou posicionar a bolinha no meio ao comprimento da janela dividido por 2 vou testar para a gente ver jóia ela passa e nasce no meio da tela tanto na esquerda quanto para a direita agora a gente vai testar a colisão entre os players eu vou criar uma função de colisão aqui o pessoal já está craque vou chamar aqui de colidir vai receber dois atributos a e b eles são automáticos também e aqui se caso a posição x mais o comprimento do primeiro objeto for maior que a posição x do segundo objeto e se a posição x de a for menor que a posição x de b mais o seu comprimento houve colisão horizontal a gente copia e cola aqui para fazer a vertical é só trocar o x por y o w por h ok e simplesmente isso está pronta a nossa função de colisão eu vou retornar verdadeiro se bateu ou falso se não bateu simples né depois da primeira as demais fica fácil vamos chamar a nossa função de colisão vamos enviar a bolinha e enviar o nosso player se caso isso aconteceu ele bateu nós vamos inverter a posição x da nossa bolinha a velocidade ver o x é ser igual a ele mesmo invertido e vamos dar uma empurradinha na nossa bolinha em 10 pixels para ela não ficar quicando ali né se não ela enrosca dependendo do ângulo vamos testar para ver é o player de cara joia joia funcionando a nossa colisão bacana vamos fazer o mesmo para o player do pc vou simplesmente copiar e colar trocar um pelo dois e ao invés de empurrar a bolinha a gente vai puxar belezinha vamos testar para a gente ver joinha funcionando tanto para o player 1 quanto para o player 2 joia joia está aí o nosso pão de simples feito aí com o javascript utilizando o nosso sublime text bacana nem um segredo depois a gente vai tentar trabalhar com classes e extensões bom é isso aí a gente fez todo o nosso gráfico direto no código dá para fazer no html porque eles comunicam-se entre si espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like inscreva-se aí no nosso canal e compartilhe aí o nosso vídeo para o pessoal conhecer o nosso trabalho beleza galera valeu e até a próxima o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto